A Secretaria de Estado da Educação do Rio Grande do Sul informa a todos sobre a realização do novo concurso público. Interessados em participar devem se inscrever entre o dia 15 de março até o dia 17 de abril de 2023. Este concurso público tem prazo de validade de dois anos. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição, para ter acesso ao edital e material para todos os cargos deste concurso. A Secretaria de Estado da Educação do Rio Grande do Sul